Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Cris e estamos aqui de volta com Crash Bandicoot 2 Não vamos salvar não, eita, não é pra vir aqui Eu sempre faço isso Estamos aqui com 27% do game completo, estou aqui no mundo 3 Vamos começar então, aqui na primeira fase, Plant Food Temos um cristal e dois diamantes nessa fase, vamos ver o que a gente consegue coletar Vamos ver Essa fase aqui Nossa velho É assim então? Estamos com 53 vidas, tem bastante ainda Mas também não é pra desperdiçar né? Claro que não Vamos lá, com muita calma né, não precisa ter pressa também Opa, opa piranha Beleza, primeiro checkpoint, tem tempo, mas eu não vou cumprir o tempo dessa vez Afi mano, eu quero tentar pular naquela caixa ali porque se pá tem fase secreta hein Vamos tentar Não, não tem, não tem nada pra lá Eu pensei que tinha que pular nas caixas pra... Igual aquela outra vez, vocês tiram o vídeo da outra fase Tinha que ir pulando nas caixas pra pegar Opa, passagem secreta né, caraca velho É foda passar aqui sem uma aquaco hein Tem uma bem ali na frente Caraca, vamos lá então Mais uma tentativa Vamos Crash, aê Aí sim Eita calma Ota, tem nitro ali Aê Beleza Solta o turbo aí filho Checkpoint Opa Toma E vamos para o bônus Primeiro bônus aqui De boa Vamos recuperar as vidas aqui né Que a gente perdeu Vamos lá Eita Miséria de vida hein Olha, é uma vida Vamos conseguir outra agora Miséria, miserinha E continuando aqui Segunda aquaco Maravilha Sai fora mano Sai fora que eu não tô afim Cristal Checkpoint novamente Só que tem um caminho aqui ó Tem um caminho Vamos ver Até onde ele nos leva Aqui ó Nas caixas Opa 53 vidas Perdi as duas aquaco já Tô no sufoco Vamos montar aqui agora Aê Ota Vesgo Caraca Aê Faltou uma Não, não Aê Ai Quase Morri ali hein Quase E deu diamante Deu diamante Coletei todas as caixas Maravilha Cristal e diamante Na mão Partiu segunda fase Então Olha lá O outro diamante Então é aquele de tempo Tem que passar em um minuto Mais uma fase aqui Segunda fase Do terceiro mundo E gente Já vamos dando like Pra não esquecer No final do vídeo Dar aquele like Se você está gostando Da série Se você tem sugestões De séries No canal Pode comentar aí Leio e respondo Todos os comentários E morri É Leio Respondo E morro Aqui no jogo Né Eu curto bastante Essa música Pera aí É o tio O tio que toca A mangueira na mão Ali ó Sai fora Olha como pula a caixa Ali Será que dá pra fazer isso? Não Eu queria tentar Acertar o bicho Ali no Negócio Mas não deu certo Ixi Aqui é É treta Deu um slow motion Ali Tem um checkpoint Checkpoint Marco Marco Ali seria Um bônus secreto Mas não temos acesso Ainda Opa Passei de boa Ali Beleza Beleza Opa Ai Caraca Que isso Ah Bônus Kaçamba Passei apertado Ali Tomara que tenha Bastante vida Nesse bônus Vamos aqui Vamos lá Então Beleza Peguei 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 Aê Opa Tá bom Uma vidinha Beleza Passamos Passamos de boa Conseguimos Duas vidas 54 vidas 25 caixas Coletadas Até agora Vamos continuar Segunda Aquaco Aqui temos que Arremessar Aqui Vai perdendo A hélice Conforme eu Arremesso O bicho Na hélice Só mais uma Já era Checkpoint Lindo Caraca Aqui Mesma Coisa Opa Vou ter Três aquaco Ali Não posso Perder uma Agora Não Aê Opa Nossa Explosão Ixi Dois caminhos Vou por aqui Será que era Aqui mesmo Kaçamba Aham Opa Temos outra Aquaco Ali Beleza Corre Vamos Vamos Crash Crash Vai 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 Pula Caraca Sai da água Ufa E consegui Todas as caixas Novamente Maravilha Aê Tô mandando bem Até Maravilha Beleza Essa aqui Já completamos Só tinha Ah não Tem mais um Diamante Ali O primeiro Quem que vai Vim falar Ah Coco Beleza Irmãzinha Aqui Vamos no Birdong Terceira fase Fase level 13 Se formos contar Desde o Do primeiro Vídeo Lá Ah Fase com o Polar Adoro Muito foda Divertido Vamos lá Polar A cara do Crash E vai Beleza Uma vida Ali Maravilha Through Ele Checkpoint Ixi Pula Caraca Já perdi Duas caixas Já Comi bronha Olha o TNT A foca Olha o tio Olha o checkpoint Olha o gelo Ai Caraca Velho Pensei que eu fosse morrer ali O cristal é nosso Ixi Deu uma Bugada De leve De leve Só que não Nossa Checkpoint Ainda bem Ave Mãe Vamos continuar Então Eu melhorei a qualidade Gráfica Um pouco Do jogo Talvez esteja Meio pesado Mas depois eu vou Dar uma olhada As vezes é só nessa fase Assim Que faz Porque na outra Estava normal Essa não peguei Todas as caixas Só faltou Algumas 39 de 42 Então vamos passar aqui Pelo menos pegamos o cristal Que é o mais importante Beleza Então Vamos então Para a quarta fase Aqui Vamos ver o que temos Pela frente Nossa Essa fase é difícil Tem coisa Para lá Mas Sai rato Ixi Ó Aquela Estátua ali Só observa Mas depois Você vai ver O que elas fazem Isso aí Primeiro Aco-aco Sai fora Primeiro Checkpoint Também Temos um bônus Um bônus maroto ali Mas eu vou continuar Checkpoint Já estamos com o nosso Querido cristal Muitas frutas Ó o diamante Lá do outro lado É aquele bônus Maroto Que eu não fui lá Bônus não É uma parte difícil Da fase Então vai Então vai Então vai Mais um checkpoint Beleza Estamos indo bem Vamos para o bônus Agora Que bônus tem que ir Bônus é obrigatório Tem que ir Completar Olha o castelo Do Cortex Ao fundo Da fase Vocês estão vendo Lá em cima Lá no fundo Tipo aquela ilha E a montanha Que nós Conhecemos muito bem No Crash 1 Ah Que burro Estoura a caixa E cai Vamos lá Então de novo O legal é que Você continua vendo A fase Ao fundo Entendeu Você não troca De tela Nesse bônus É bem bacana Tipo A fase lá atrás Depois eu vou ter que Passar por aquela Parte lá da frente Tá vendo Que legal E os bichos Continuam dando Não congela Nada Aí sim Muitas Caixas aqui Beleza Conseguimos Bastante vida 60 vidas 60 Vamos continuar Continuar aqui Então com a fase Beleza E vai Eu não estou com uma quaco Eu pensei que eu estava Acho que eu morri Cai no buraco Com ela Aí eu perdi Ai macaco Ave Nossa senhora Não estou perto Só deixa Sai Ai já está logo aqui Não morreu Bicho chato Sai fora Beleza Não conseguimos Os diamantes Porque eu não fui Naquela parte Difícil da fase Lá Bônus caveira Vou chamar de Bônus caveira Porque vocês já sabem Beleza Mas pegamos aqui O cristal Rosa Partiu Então Quinta fase Tem uma fase Ali do polar Que eu fui Agora há pouco Nela tem uma passagem Secreta Para aquele mundo Secreto Que eu mostrei No primeiro vídeo Para vocês E eu vou fazer Ela no próximo vídeo Tá Não esqueci não E quinta e última fase Do vídeo De perseguição Essa sim É o pai do polar Que corre atrás da gente Não é pedra Ou é pedra Não Não é pedra Olha lá Olha lá Meu Deus Que foda Já morri Não dá risada não Seu trouxa Você vai ver agora 58 vidas Já não é mais 60 59 Vamos lá então Sai fora tio Nitrogênio Caramba Vai 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 Quebra tudo Vai ter esses bichos Do caminho ainda Para atrapalhar Essa fase Está bem mais complicada Checkpoint Não conseguiu pegar Aí vem O irmão gêmeo Dele aqui né É a família toda Corrindo atrás do Crash É pai É tio É avô É primo É irmão É colega Mexeu com o polar Mexeu com eles Ai bicho Aqui ele vai cair Vem cá trouxão Aqui Eu não lembro Se tem que cair Vamos arriscar Já peguei o checkpoint Mesmo Aham Fase secreta Era aqui mesmo Secreta Edifício Tem esse detalhe Beleza Aquaco Tá aqui Beleza Pegando vida Beleza Vamos pegar aqui Maravilha Maravilha Opa Checkpoint Beleza Mas pelo menos Eu consegui pegar Aqui Ali já temos Uma Aquaco Ó Ó Temos caixa Ali em cima Escondida Tem que tomar cuidado Aqui pra Não ser pego Ali ó Beleza Beleza Vem aqui Destrói a caixa Porque essa também Conta com caixa Não ia dar Não ia dar Agora vai dar Pula Pula Abaixa Pula Não assim Au Caiu Eu acho que caiu 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 Vamos de novo Aqui Ó Loco a vida volta Que maravilha Acho que é um bug isso né Que eu posso ficar morrendo E pegando vida Morro uma vez Pego duas vidas Saio ganhando uma vida Não é um não? Mas eu não vou ficar Fazendo isso que eu tenho Bastante já Sessenta e cinco A ave aqui não tem como Velho É difícil Nossa Eu tenho que guardar a claco Pra essa parte Então vai Beleza Vida Mais uma Tranquila Essa parte tá Tá tranquila Pera aí Sai fora Ai Pensei que não fosse alcançar ali Ah não 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 Caraca Tá foda Tá tenso Aqui a coisa Ô louco O que que eu fiz? Ui Quase Sacrifiquei Meio aquaco Mas consegui Passar aqui do Desse bônus Difícil E peguei Coletei Todas as caixas Agora precisava De mais um checkpoint Senão vou perder Todas as caixas Né Ah temos um bônus Aqui Eu acho que a fase Já está acabando Beleza Depois temos que voltar Por cima ali Pra pegar Isso Isso mesmo Será que tem que voltar mais? Ah não Vamos lá Fase bônus Pra descontrair Aqui tem que pegar Um Impulso monstro Aê Maravilha Coletamos as oito caixas Do bônus O nitro A gente destrói Agora Vamos pegar Vamos pegar mais essas Aqui Checkpoint lindo 45 caixas coletadas E vamos pra Perseguição Pega o turbo Crash E vamos que vamos Olha o buraco Pega o turbo Ai o raio Tô sem a Tô sem a Quaco Ave Maria Que difícil Essa parte A gente tem que Quebrar o negócio E agachar Complicado Complicado Vamos lá Vamos conseguir Já tem uma Quaco aqui né Tá chegando Naquela parte Difícil lá É agora Será que dá Pra quebrar Com isso aqui Assim ó Ai pai Ufa Checkpoint Ai Deixa eu acalmar Deixa eu descansar O dedo aqui Ixi Chocou o polar agora Agora que ele provoca Que foda Eu tinha esquecido Que ia com o polar junto Caraca Esse é um dos melhores Crash O 3 é foda Mas esse Uhul Que foda Opa Calma aí Uhul Caiu Caiu tudo ali Não o polar ficou Não o polar caiu também Não lembro Eu sei que Não sei se nessa fase Se eu voltando Lá atrás Também tem outra Vai pro mundo secreto Se for eu mostro No próximo vídeo Coletamos diamante Maravilha E concluímos aqui A quinta fase Do terceiro mundo É isso aí Tá rendendo E completamos essa fase Aqui ó Coletamos diamante Que é o basicão E o diamante De todas as caixas Dancinha sexy Dancinha sexy Pra comemorar Tchaca tchaca E beleza Antes vamos dar um Save point Aqui né Isso Salva por cima 40% Completo Do game 68 vidas 15 cristais E 9 diamantes Vamos subir então Subindo para o Terceiro boss Terceiro chefão Vamos ver quem é Que eu não estou lembrando Será que é o N-Din? Não É o Tiny Tiger É o bombado Tiny Tiger Musculoso Com as perninhas finas Ali né Típico de um De um cara de academia Não todos né Ele tem 3 vidas E é tipo Ixi Armadilha né Ah caiu Ai Ó louco Que vacilo Cai junto Roubou ali Porque eu tinha pulado Pra plataforma verde Olha lá Ela vai cair Caiu Beleza Foi uma parte Da vida dele Subiu Bravão Olha lá E vamos continuar Pulando Cada vez vai ficando Mais difícil Opa Volta aqui Beleza Uma vida Uma vida só Agora na próxima Só vai ficar Uma plataforma verde Vou ter que acertar E ser rápido Pra ir nela Tiny Tiger Tá mais furioso Do que nunca Beleza Beleza Vamos lá Vamos Não vai cair nada Aí não Caraca Vou ficar pulando Enquadrado Assim Ah ele caiu E já era Ganhamos Vencemos Sem morrer Ó que maravilha Perfect Ele sobe Mas cai novamente Dancinha sexy Pra comemorar A vitória E é isso aí Vamos voltar lá Pra seleção De fases Maravilha Chegamos aqui No quarto mundo E É isso aí galera Vou finalizando Por aqui E antes Vou dar um recadinho Pra vocês Vocês gostam De um canal Zoeira Eu vou recomendar Um muito Foda Pra vocês Chama Bola 6 Bola 6 Um canal muito Zoeira Mesclado Tem vários temas Que os caras Zom São muito bons No que fazem Eu me diverto Muito assistindo E indico Eu recomendo Pra vocês Vou deixar o link Na descrição Do vídeo Tá Se inscreva No canal Dos caras Que eles são Fodas E não se esqueçam De se inscrever Aqui no meu Se você não for inscrito No canal Se inscreva Para não perder Os próximos vídeos Deixa aquele like Maroto aí embaixo E nos vemos No próximo vídeo Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau tchau Killer Instincts É um jogo de luta Para arcades Desenvolvido Pela Harry Lançado em 1994 Ele teve uma versão Para o Super Nintendo Lançada em 1995 E para Game Boy Apresentando cenários Renderizados Com uma sensação 3D Sem precedentes E animações incríveis O jogo possui Um sistema de golpes Combinados Os famosos Combos